Lá vamos nós, agora nós vamos falar de um livro, gente, que foi escrito, pasmem, pelo Senado. Não, o pasmar não é o fato de ser o Senado. O que choca, gente, é o teor do livro e quem escreveu o livro, ou quem participou do livro. E vai contra regulamentos ou contra as regras da nossa Constituição. Senado, ele não pode produzir nenhum livro ou obra que seja partidária. Bom, vamos ao título da matéria, só para vocês começarem a entender isso aqui. MPF investiga livro do Senado que tem críticas a Bolsonaro. Então, o primeiro ponto que eu quero chamar a atenção de vocês é o fato de se usar, prestem atenção, o Senado Federal, o Congresso Nacional, para se tomar uma ideologia. Não pode, gente. O Senado, ele é composto por vários partidos. Ele não pode escrever um livro, nem criticando um senador, nem detonando um outro, ou falando... Ele não pode. Ele não pode. Nem o presidente da República. Porque ambos foram eleitos e tiveram apoio do povo. Então, é o primeiro ponto que chama a atenção. E isso, gente, é típico de um governo autoritário que costuma impor narrativas na sociedade. Ou que tem, né? Ou que tenta reescrever a história a seu bel prazer. Então, o primeiro ponto é um livro criticando o Bolsonaro. Ser escrito pelo Senado. Isso já é um problema gravíssimo. Agora, o que torna isso mais agravante é o fato dos participantes desse livro. E uma coisa que me chamou a atenção foi a época que o livro foi lançado. E aí me faz pensar uma coisinha sobre aquele negócio das caixinhas pretas. O livro foi lançado no final de 2022, após as eleições. E pasmem, os nomes que compõem este livro, que participaram, que ajudaram a escrever, todos eles estão nos ministérios de Lula ou são aliados? Está lá. Notas de Lula, Glaze Hoffman, Geraldo Alckmin, Luciano Huck, apesar dele não é, mas está lá, Luciano Huck. Vejam só, olha os nomes que estão lá. Simone Tebet. Não, Simone Tebet. Alexandre Padilha. Nomes, tirando aqui o Luciano Huck que está fora da política. O resto ou é ministro ou é do PT. E a lista se estende, gente. Agora, o que chamou a atenção é... Ah, até o Márcio França ajudou a escrever esse livro. Então, veja só. O que você vê? Um espectro político usando o Senado para impor uma narrativa. Olha a que ponto nós chegamos no Brasil e a militância, gente, parece que está cega. Porque eles foram contra todo tipo de... Como é que chama a palavra? Eles foram contra todo tipo de parcialidade do Congresso. Hoje nós temos um livro escrito pela esquerda ou por aliados de Lula ou do governo Lula contra um presidente da República publicado pelo Senado. Feito com dinheiro público. E eles estão calados. Veja só. Foram contra Bolsonaro sem fazer. Se calam com Lula fazendo. Se calam com Lula. Aí depois chamam nós de gado, né? Essa é a da hora. Eu acho da hora isso, né? Porque gado você vai... Você bota ele para um lado, depois você bota pelo outro. Aí você briga, bota o boi na chibata para o outro lado porque não queria que ele fosse para ali. Depois você quer que ele vá para lá e você empurra o boi e vai. Acabou de apanhar para não ir para lá, mas depois ele vai. Porque você empurrou. Gado é isso. É como eu vejo a militância. Daí aquela velha história, né? Chama-os do que você, acusa-os do que você faz. É bem típico, né? E a coisa, gente, só complica. Feito com dinheiro público. E a esquerda, o governo em peso todo dentro do livro. Agora, qual é o objetivo disso? É se utilizar do sistema, gente. Dos mecanismos democráticos para tentar fazer com que a sociedade tenha uma imagem errada das coisas. É um governo que fala em pluralidade, mas ele só puxa para um lado. Só vale uma palavra. Só vale uma ideia. Você vai em todo governo ditatorial, autoritário, você vai ver o governante se autoproclamando o top do balaco-baco, como diz aí. E os opositores são sempre os que não prestam. Veja a Venezuela, veja a Cuba, veja a Rússia, veja a China, Coreia do Norte. Eu posso continuar com a lista de países que têm um regime autoritário, que falam em nome de democracia, traição da democracia, traição do país. Mas, na prática, as pessoas vivem oprimidas e a história que se conta não é a história que se vive. É o mesmo que no Brasil. O livro detona Bolsonaro de um jeito, gente, extremo. Eu achei bonitinho que eles chamam até extrema-direita reacionária. Eu vou deixar para você em casa pesquisar o que significa essa questão reacionária. E aí você vai ver em qual espectro político se encaixa, de fato, essa questão. E não é da direita. Mas eles usam a palavra, que é uma palavra que eles conhecem muito bem, né? E eles sabem que essa palavra tem um certo peso negativo. Aí eles colocam, eu achei da hora isso, né? Só que quando você lê o que o livro diz e vê o que o povo diz nas ruas, é o oposto do que está no livro. Há um conflito. E aí você percebe um esforço do atual governo em tentar criar uma narrativa e se utiliza do dinheiro público, se utiliza do Congresso. E onde está o nosso Supremo Tribunal Federal? Atrás de um cartão de vacina que nunca consegue provar que Bolsonaro falsificou. Mandando prender aliados de Bolsonaro por terem saído do Brasil sem nunca terem saído do Brasil. E manter os caras presos, mesmo com a comprovação que o cara não saiu do Brasil. Enfim, vamos para a matéria para vocês compreenderem melhor. É o Brasil que a gente está vivendo. Nós temos hoje uma segurança jurídica para um lado. Não importa o que eles façam, eles estão seguros. Agora, para o povo brasileiro e a democracia de fato, a segurança jurídica está bem para lá de Bagdá. Se você não é inscrito no canal, se inscreve agora mesmo, ativa o sininho das notificações, marca aí a opção receber todos os vídeos. Na descrição tem a nossa chave Pix, que é uma forma de você colaborar com o nosso canal, ajudar o nosso trabalho, daquela forcinha. Gente, estamos precisando do seu apoio. O nosso canal foi desmonetizado, então patrocine a júri. Está nos comentários fixados também a nossa chave Pix, junto com o nosso Twitter. O link para você seguir a gente e não perder nenhuma das nossas matérias. Tem a nossa live todos os sábados, às 20 horas, onde o seu comentário ganha voz. E aqui é você quem faz a live. Vem, que vale a pena. O Ministério Público Federal, o MPF, iniciou um inquérito civil para investigar o livro Sem Vozes, pela Democracia, um mosaico de reflexões da sociedade brasileira frente à ascensão da extrema direita reacionária, que foi publicado pelo Senado. O conteúdo do livro inclui diversas críticas ao ex-presidente Jair Bolsonaro e as políticas ultraliberais e conservadores com várias menções negativas ao ex-presidente. A representação também revela que a direita é retratada de maneira negativa no livro. A representação considera que na publicação há falta de pluralidade política ao afirmar que o livro promove unicamente um espectro político, em desacordo com o que prevê a Constituição Federal. De acordo com o Metrópolis, a obra custou R$ 39,5 mil ao Senado e tem mil exemplares. Foi publicada pela editora Senado e paga com dinheiro público. É possível acessar a versão digital do livro, produzida em 2022 no site da Biblioteca do Senado. Uma coisa que me chamou a atenção, gente, que eu até esqueci de comentar com vocês, foi... Saiu em 2022 e os nomes que estão no livro são os mesmos nomes que estão no governo Lula. É estranho isso, né? O livro sai antes de Lula separar o nome dos meninos. O livro é produzido antes do homem ganhar o negócio, que ele foi lançado logo em seguida que ganhou. Então significa que ele foi produzido, foi escrito, foi tomado as notas antes mesmo das eleições. E aí o Barba Negra vai lá, ganha o negócio e logo em seguida eles soltam o trem com os nomes, já com as notas dos meninos. Logo em seguida você tem a escolha dos meninos para os ministérios. Não parece algo assim meio estranho, né? O atual governo está em peso no livro que critica a gestão de Bolsonaro. Entre os autores dos 100 artigos estão figuras como Lula, Flávio Dino, Luciano Huck e a presidente do PT, Glaze Hoffman. O jurista Luiz Augusto Modulo critica a publicação de propaganda político-partidária em uma obra oficial do Senado e pede a remoção do livro do site da instituição e a investigação sobre quem foi responsável pela iniciativa. Também escreveram o vice-presidente e ministro da indústria, Geraldo Alckmin, o ministro das relações institucionais, Alexandre Padilha, a ministra do meio ambiente, Marina Silva, a ministra de planejamento, Simone Tebet, o ministro do desenvolvimento social, Wellington Dias e o ministro do empreendedorismo, Márcio França. Três exemplares em papel estão disponíveis na biblioteca pública. O trabalho foi organizado pela entidade Direitos Já. Fórum pela democracia que reuniu políticos de diversos partidos de oposição ao governo Bolsonaro. Quer dizer, os caras criam um fórum, escrevem um livro e com o nosso dinheiro vão lá e publicam esse livro. Vocês queriam publicar esse livro, fio? Publicasse com o dinheiro de vocês. A representação foi aceita também pelo fato de o governo estar em peso no livro. A produção do mesmo ocorreu no fim do governo Bolsonaro em um período próximo da eleição vencida por Lula. Está aí a matéria. Aí agora eu deixo para vocês analisarem e pensarem, né? Os nomes, a época que eles... O tempo que eles escreveram, quando o livro foi lançado, o tempo que eles foram escolhidos para serem ministros. Isso aí faz a gente pensar. Faz a gente pensar. Só que, infelizmente, a gente não pode dizer o que a gente pensa. Porque no Brasil democrático que nós vivemos, questionar é crime. Questionar é crime, infelizmente. Bom, gente, está aí a matéria. Vamos para os comentários. Aqui comentários. 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 Deixa eu ver. Sueli, minha amiga, comentando. Comunista detesta polícia. Só podia ser do PSOL. Infelizmente, minha amiga. Eu vou dizer uma coisa para você, viu? Não tem o que a gente esperar mais dessa turma, não, gente. Olha o vídeo aqui. Ela comentou nesse vídeo aqui, a Sueli. Deputada do PSOL, detona a polícia e chama traficante de varejista, cara. Acho que não tem nem como a gente expressar o quão grave é isso aqui, né, mano? Atualizar aqui a página dos comentários para a gente trazer mais. É um Brasil que a gente vive de narrativas, distorção de valores, né? E esse negócio de ultraconservadorismo aí, né? É justamente essa questão quando a gente trata sobre a ética e a moral ética do país, né? É o certo e o errado, né? Hoje, o que não presta é certo. E o que é certo se tornou errado e virou ultraliberal. Ou melhor, ultraconservador, né? Bom. Deixa eu ver aqui. Sueli, Sueli comentou. A justiça só é lenta com alguns crimes do colarinho branco. Com certeza, José Dirceu retornará à política porque muitos têm memória curta. É, o ano que vem ele já está querendo se candidatar já, Sueli. Ele já estava com os papos aí de 2026. Ano que vem não, 2026. Agora já se lançar na próxima aí, né? STF anula a pena de corrupção de Dirceu. Tá aí. Fazer o quê? É o Brasil que nós vivemos. Fernando Alonso, para a gente finalizar os nossos comentários aqui nesse vídeo, os próximos da lista, Marcola, Fernandinho, Beira Mar. É o fim da picada. E o pior não é nada. E esses aqui vão ser ministros de Lula, provavelmente, ou até do STF, nesse bobear, né? Quando a gente olha a forma que Lula escolhe ali... STF anula a pena de corrupção de José Dirceu. Tá aí, gente. Daqui a pouquinho, mais informações. Vamos ficar ligadinhos. Fui!